Vamos falar da travesti de 23 anos que foi assassinada em Fortaleza, Ceará. A jovem, identificada como Laila Ketlin, foi encontrada morta no bairro Jacarecanga. Na noite anterior ao crime, a vítima foi filmada brigando com um homem que seria o ex-companheiro dela. A informação foi repassada por uma amiga da travesti. Laila era uma pessoa em situação de rua e se envolveu com este homem que também morava na rua e trabalhava como catador de lixo, ela foi morta na madrugada com um golpe na região do pescoço. Será que foi por parte desse companheiro ou ex-companheiro dela? Será? Ou será que era uma outra pessoa que acabou matando essa travesti, ó? Foi assassinada e espancada lá no Ceará, hein? Repórter Padula, mulher e...